Olá, como todos sabemos, estamos em isolamento devido ao coronavírus. E para que a informação certa chegue até você, vamos falar sobre higienização com álcool em gel 70%. Segundo a OMS, o álcool em gel é eficaz contra o novo coronavírus, além de outros micro-organismos devido a sua ação antisséptica, mas não deve substituir uma boa lavagem de mãos com água e sabão. Para que seja um bom antisséptico, são recomendadas soluções de 60% a 80%, sendo o ideal a de 70%. Soluções com concentração acima de 80% evaporam muito rápido, diminuindo assim a sua eficácia. Mas atenção, não produza álcool em gel em casa, mesmo que não encontre para comprar, pois há riscos elevados de queimaduras de graus elevados, explosões e intoxicações. Busque sempre um produto certificado pelo Inmetro. Agora, preparem-se para uma demonstração passo a passo de como realizar corretamente a higienização das mãos com álcool em gel. Meu nome é Letícia e eu sou acadêmica de informática da UFMS. Hoje eu vou demonstrar como fazer adequadamente a higienização das mãos com álcool em gel. Para que a técnica seja eficaz, ela tem que durar de 20 a 30 segundos. Primeiro, você coloca uma quantidade adequada de álcool em gel nas mãos e começa friccionando uma na outra. Faça em torno de 10 movimentos, então, coloque uma mão sobre a outra com os dedos abertos. Faça isso nas duas mãos, então, entrelaça os dedos novamente. Depois, vai fazer como se fosse uma esponjinha, com as duas mãos também, e fazer movimentos circulares nos polegares. Por último, você vai pegar as pontas dos dedos e fazer movimentos circulares na palma da outra mão. Você também pode estar fazendo movimentos circulares nos polegares. É isso. Então, você vai pegar as pontas dos dedos e fazer movimentos circulares nos polegares.